Bom dia pessoal, seja bem vindo a nossa quinta aula as maravilhas do esporte E hoje você vai aprender que pra você chegar no seu objetivo, você vai ter que encarar seus medos Você vai ter que conquistá-los, ultrapassá-los, você tem que dominar seu medo Não deixar seu medo de dominar Porque tudo que você for fazer na sua vida, qualquer objetivo que você tenha O medo, o trajeto, vai ter alguma parte que você vai ficar com medo Isso é normal, todos nós ficamos com medo de alguma coisa Seja menos mais um pouco no cotidiano, como chamar pessoas pra sair Quero chamar a pessoa pra sair, quero ter medo de ela não aceitar Seja investir na postos de valores, ah eu tenho medo de investir e perder muito dinheiro Ou seja, o que aconteceu comigo, eu tenho medo de dar cursos pra pessoa Eu tinha pessoas, eu tinha treinado muito e muito pra poder dar cursos Mas eu tinha medo das pessoas saírem insatisfeitas Das pessoas pedindo dinheiro em volta, das pessoas tão gostaram do meu curso E essa era a minha barreira Mas o esporte me ajudou muito com isso Porque quando você tem coragem pra se jogar de um pinhasco, de um abismo com 200 metros de altura Você tem coragem de dar aquele passo, que é o passo mais difícil da sua vida Você para pra pensar e falar, caraca, se eu tenho coragem pra fazer isso Pra me jogar de 200 metros de altura, por que eu não vou ter coragem pra chamar a pessoa pra sair? Por que eu não vou ter coragem de enfrentar as pessoas e passar o meu conhecimento? Por que eu não vou ter coragem de investir nas pessoas e passar o meu conhecimento? Porque eu não consigo ultrapassar outras barreiras A barreira que eu falo é a barreira do medo Porque isso é uma barreira, isso te trava, você deixa no mesmo lugar Você pode ter o objetivo de ter uma família Você tem o objetivo de ter uma família, uma família linda, com filhos Mas não tem coragem de chamar aquela pessoa pra sair E o que isso vem causando na sua vida? E essa é a nossa lição de hoje Então pega um papel, pega uma caneta Você vai colocar todos os seus medos Ah, eu tenho medo de chamar uma pessoa pra sair Eu queria muito, eu quero ter uma família Mas eu tenho coragem de chamar a pessoa pra sair Coloca lá Esse é o seu medo 1, coloca, vai numerando Eu tenho um outro medo também Que é de investir nas bolsas de valores Coloca o medo 2, medo 3 Eu tenho medo de dar curso pras outras pessoas No meu caso, vou dar de exemplo Coloca lá, medo 3 Colocou? Agora você vai colocar tudo de bom que vai acontecer Se você passar esses medos Ah, se eu passar esses medos Eu posso receber um sim uma hora Vou receber um sim uma hora E eu vou ter uma família Eu não vou ficar mais isolado no meu quarto Sozinho na minha casa Coloca lá, tudo de bom lá Se eu passar esse medo de investir Eu posso ganhar muito dinheiro Eu vou aprender muito Porque quando você entra em ação Você aprende muito mais do que só ouvindo histórias Você coloca lá O que você vai Tudo que vai acontecer de bom Ah, se eu dar esse curso Eu posso ganhar dinheiro Eu posso entender como funciona Eu não posso ganhar dinheiro com a coisa que eu amo Que é da curso de esportes, né? O mundo de esportes Eu não posso ganhar dinheiro com o que eu amo E coloca tudo de bom que pode acontecer Se você passar esse medo Se você não passar essa barreira E aí, então, você vai traçar uma ali embaixo E vai colocar O que vai acontecer de bom Se você não passar esse medo Ah, se eu não passar esse medo Eu vou continuar sozinho na minha casa Se eu não passar esse medo Eu não vou conseguir nunca investir na bolsa de valores Porque eu tenho medo Eu já ouvi muitas histórias macabras Eu vou continuar só escutando histórias De pessoas que perderam muito dinheiro De pessoas que ganharam muito dinheiro também Eu não vou ter coragem Se eu não ter coragem de dar curso O que vai acontecer comigo? Eu vou ter que escolher uma outra carreira Que pode ser uma carreira que eu não goste Eu vou estar deixando de dar É... Deixando de seguir uma carreira que eu amo Que é dar curso de esportes Mostrar para as pessoas conhecimentos esportes Para ser uma outra carreira que eu não gosto tanto assim Eu não coloco tudo de ruim E agora, além desse medo Além desse papel que você acabou de escrever As coisas boas que vão acontecer Se você passar E as coisas ruins O que você está deixando de ganhar Por não enfrentar esse medo Você vai se empoderar Se empoderar E enfrentar seu medo Olhar seu medo Olho no olho Encará-lo Se você tem medo De chamar pessoas para sair Eu estou dando os mesmos exemplos Para vocês entenderem Se você tem medo de chamar uma pessoa para sair Lê aquilo Lê o que você está deixando de ganhar Por isso Por esse medo Por essa barreira Por não ter coragem Para passar essa barreira E se empoderar E vai naquela pessoa Vai naquela pessoa E chama ela para sair Não importa o que a tristeza Vai E se você tem medo De investir Invista nas bolsas de valores Mesmo que seja pouco dinheiro No começo Pode investir pouco Mais em vista Para você passar essa barreira Para você saber Como é do outro lado Se você tem medo De dar esportes De dar curso de esportes Chame uma pessoa da sua família E dê para os esportes Se você tem medo Não precisa ser pessoas desconhecidas Chame uma pessoa da sua família Mesmo Para o início Mas dê aquele curso E vê o que elas acham Você já vai ter passado essa barreira Vai ter conhecido o outro lado E é isso pessoal Isso É uma coisa muito importante Porque se você não tem coragem Para passar essas barreiras Você Vai continuar na mesma rotina Não importa o que eu te ensino Você não vai conseguir Se você não passar essa barreira Você não vai dar um próximo passo Você vai ficar travado E é isso pessoal Hoje vocês aprenderam A passar as barreiras Então façam exercícios Todos os exercícios Que eu vou passando Esse também É muito importante Para você ter um melhor aprendizado Porque se você só escuta Você não faz Não põe prática Quando eu falo Escreve o que você está perdendo É para você entender O que você está perdendo Para te dar coragem Para você poder se empoderar E encarar seu medo Então faça esse exercício É um exercício muito, muito poderoso É um exercício que eu criei Porque eu comecei a analisar tudo O esporte já me deu essa coragem Mas eu comecei a analisar Umas outras formas De você conseguir passar esse medo E foi a melhor forma Foi o melhor jeito Então eu lia esse exercício E estou aqui passando para vocês Então é isso pessoal E até a nossa próxima aula Obrigado